Tudo bom, continuando a game play de Skyrim SE, de onde paramos, e com as missões da Guilda dos Ladrões dessa vez como disse no vídeo passado, precisamos ficar fazendo missões, para a guilda, 5 diferentes em cada cidade exemplo, temos 3 com Delvin, 4 com a Vex, em uma cidade para obter essa missão em especifico, precisamos completar 5 trabalhos diferentes, não dá para pegar o mesmo, e ficar fazendo até cansar aqui, ai é onde entra o problema, vamos ficar carregando save até cansar vai ter hora que sobra 1 ou 2, eu acabei completando várias missões aqui, e temos 1 para liberar com o Delvin, nem sei de qual cidade é ainda então vamos começar a nossa primeira missão especial, foi em W2Run, isso quer dizer que já fiz 5 trabalhos diferentes nessa cidade, daqui para frente não irei fazer mais missões secundárias nela, e a missão especial basicamente é a ultima, por que é onde vai abrir portas para a Guilda dos Ladrões, fazer os seus serviços, dentro dela mais facilmente, fica o detalhe ai vou dar um corte para ir direto para a cidade, já estamos chegando na casa, é uma das casas onde roubamos uma carta, quando vim fazer as missões de W2Run foi bastante tempo que eu completei essa cidade, claro que ser Thane dessas cidades em especifico, ajuda muito, a completarem essas missões especiais vamos conversar com o cara, para ver o que precisamos fazer por ele do Executioner's Block, em Solitude o guarda do Solitude, está procurando por um crime sério, quando ele fugiu aqui, ele foi arrestado por comportamento de desigualdade você pode imaginar? mas, porém, sua identidade não é conhecida para as autoridades em W2Run, então ainda há uma chance de salvar ele espera um momento, isso é mais do que uma prisão simples, eu quero ter o nome do Arn de todos os livros, permanente, eu estou colocando ele com uma nova identidade, é a única forma de tirar o guarda permanente, de todo o seu caminho o trabalho é dois, primeiro, a carta que foi enviado de Solitude, que foi enviado o guarda do White Run, para estar procurando para o arn a segunda forma, é mudar o nome do Arn no registro de prisão, para sua nova identidade se fosse fácil, eu teria escolhido um local Thumb, em vez de um profissional você vê, ambos esses objetos são mantidos dentro de Dragon's Reach e eles não permitem visitantes dentro do Jarls, ou do Jarls, ou do Jarls uma coisa mais, se você se tornou, eu não posso conseguir se conectar com você lembre-se antes de fazer algo estúpido eu tenho olhos dentro do Dragon's Reach, eu tenho olhos dentro do Dragon's Reach eles me dizem que todas as correspondências de outros holdes são enviadas para o Jarls private chambers eu tenho olhos dentro do Dragon's Reach, eu tenho olhos dentro do Dragon's Reach, eles me dizem que todas as correspondências de outros pedi todas as informações possíveis, para entender um pouco, vamos fazer uma alteração de registro, e roubar uma carta primeira coisa que precisamos saber, é a localização das duas fica em Dragon's Reach, logo no castelo do Jarls, para mim é bom, posso entrar em qualquer localização, porque sou Thane vamos lá, ver onde está esses itens, deve estar nos aposentos bom que está todo mundo aqui fora, só precisamos tomar cuidado, por que aqui dentro tem alguns guardas ainda alteração de registro, vou abaixar por precaução, agora precisamos pegar uma carta lá em cima não tem problema de andar por aqui mesmo, e nem sei se a carta vai acusar como roubo também, se não abaixo aqui, nem precisa já deixo ela na tela, para quem quiser ler ai, claro que está em português, certo agora só voltar lá, para finalizar com a missão olfred, patron do great clan battleborn, um nome que eu tenho certeza que você conhece, Arnn, nunca ouviu ele eu acho que isso significa que você está terminado, aqui é sua pagação, diga Delvin, que ele tem meu apoio e todo o peso completamos a missão, agora vamos voltar na Guilda dos Ladrões, só para dar as ultimas falas com o Delvin looks like his friend Arnn is soon to be released, thanks to his brand new identity more importantly, he's pledged the full support of the Battleborn clan to the Thieves Guild I think you'll find that the guild is beginning to grow, we've had a merchant moving in a space right outside the flagon it's nice to shake off the cobwebs and get things rolling again, keep this up, and I can see a bounty headed our way de momento é isso ai, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima